Está a ser terminado, parabéns, o Galácio também, nós convidamos para vir aqui só os livros, aqui estão todos os pastores da cidade, no município de São Paulo, em suas caminhões. Mas será que nós teremos o prefeito conosco? E o prefeito que tem fé, fica em pé, ora a joelha com a gente. Nós estamos aqui, neste ano, para olhar para tudo isso que aconteceu, e se entrar com a Deus, e se dê muita bênção a Deus. O que vocês querem dizer para o prefeito? Vamos lá! Quarto centros e três, quatro centros e quatro, parabéns, Belém! Parabéns para você, Belém, na maternidade, muita felicidade, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Como ela é feita no céu, só isso gente, é com vocês, tá bom? Vamos orar, gente, um, dois, três, pai, que a nossa unidade aqui e também como é feita no céu, um para nós que cada dia nos traiu, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os seres ofensos. Não deixe a ele, mas o que vai no mar, o que querendo é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um prazer que fazia dessa cidade o nosso lugar, nós vamos dobrar o dinheiro por dois minutinhos que não podem, não passam e vamos fazer um clamor. Mas antes de fazer esse clamor, esta vez, eu gostaria de oferecer ao prefeito da nossa cidade se ele tem alguma coisa a dizer. E ainda que ele não queira dizer nada, se não quiser, o que é que passa nessa cidade é quem sabe da escassez de dinheiro, de recursos e dos desafios que tem. E nós não viemos aqui para olhar de cima para baixo, nós viemos aqui para abraçar o confeito e orar com ele. A paz de Cristo a todos os irmãos da Assembleia de Deus aqui presente. Para mim, mais um ano, com a possibilidade de estarmos aqui, em frente ao Palácio Antônio Lemos, em frente à Praça Dom Pedro II, com essa enorme, exuberante participação da Assembleia de Deus, liderada pelo pastor Samuel Câmara, com toda a sua família aqui presente. Para mim, enquanto prefeito, enquanto cristão, é um momento sublime, é um momento de engrandecimento, de enriquecimento pessoal e espiritual, poder compartilhar com o senhor, com a senhora, com todos os pastores da Assembleia de Deus aqui na Praça Pública. Aniversário de Belém, momento de dizer muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, por tudo que tem nos concedido, e claro, os desafios da cidade, uma cidade com um milhão e meio de habitantes, o que a gente tem sempre a pedir, que nós possamos sempre acolher mais e melhor o mais pobre, quem mais precisa. Portanto, nas orações a Jesus, nesse dia, nesta manhã, é para que nós tenhamos sabedoria e capacidade de melhor atender quem mais precisa, de ter a sabedoria de escolher e escolher pela vulnerabilidade, pela fragilidade, a acolher aquela criança, aquele idoso, que precisam da mão do poder público, e sejamos instrumento de justiça, que possamos ter cada vez mais essa cidade em paz, essa cidade fraterna. Muito obrigado, Assembleia de Deus de Belém. Muito obrigado, Pastor Samuel Câmara. Muito obrigado a todos os senhores pastores, a todas as famílias que vieram aqui compartilhar conosco esse momento de festa, de fé e de oração. Viva Belém! E nós queremos que sejam abençoados. Me ajudem, sem esquecer alguém, o presidente da Câmara, o vereador Mauro, o vereador Elenilson, o vereador Il, o vereador Clemson, o vereador Nilda Paulo, o vereador Elias, Paula, o vereador Irã, o vereador Wilson Neto, o vereador Torreira, e também o vereador Zeca Pirão, e Paulo Farrar. E o vereador Wilson Neto, eu acho que eu falei já, é quando nós vamos lá, e temos aqui conosco presente, vereador Silvano, e vereador Manão, que são membros da nossa igreja. Estamos sentindo falta hoje aqui, mas quem sabe está aí misturado com pouco, o vereador Dinele e o vereador Rua Moraes, que são quatro vereadores do nosso grupo. Nós queremos agradecer também a todos vocês, abençoá-los nessa jornada, e isso que eu quero agradecer muito bem, que maravilha, e coisa tão boa. Eu quero agradecer muito todos os presentes aqui, liderança da igreja, também liderança do... Ó Deus, meu Deus, meu Deus, que é o meu Deus da cidade, e mais aonde se tem o meu Deus da cidade, e milhões que transitam por ela. Nós estamos aqui equivocamente, Senhor Deus. Nós estamos aqui ajoelhados com humildade, ó Deus. Porque nós sabemos que todo o trabalho do prefeito, todo o trabalho das autoridades ainda não é suficiente. Se o Senhor não guardar a cidade, vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Por isso, Senhor amado, nós te agradecemos o nome de Jesus por esses dias, por esses anos, por esse mandato do prefeito Zenaldo. Pelo restante de tempo que ele tem, e tantos sonhos, Deus, no seu coração. Abençoa-o, guarda, ajuda, que todas as circunstâncias contribuam para que ele faça o máximo daquilo que precisa ser feito, mesmo que não possa fazer tudo. Que ele possa se sentir feliz cumprindo a sua missão. Guarda, Senhor Belém, tem pena e misericórdia daqueles que passam fome, estão nas ruas, daqueles que praticam, Senhor Deus, violência com o povo dessa cidade, daqueles que precisam demorar um pouco mais. Que todos os atos do prefeito, de algum modo, tenha colaborado, Senhor, para melhorar essa cidade, e tenha trazido um sorriso, felicidade para muitas pessoas. Nós te suplicamos, no eterno nome de Jesus, toma-o pela mão, dirize seus passos, Senhor, e abençoa Belém, no nome eterno de Jesus. amém, amém, amém. Amém. Vamos só completar, mais uma parte de uma oração diferente, deixa eu ver aqui. Deus, Deus livra as crianças e mulheres de Belém da violência e do abandono. Deus livra os adolescentes e jovens de Belém das drogas e do crime. Deus livra as famílias da fome, da falta de emprego e do desamor. Deus livra os idosos de Belém da solidão e dos maus-tratos. Deus livra os idosos de Belém da solidão e dos maus-tratos. A Assembleia de Deus em Belém. O exército de irmãos, agradeço o ano para ele. Mais uma vez, parabéns Belém, parabéns prefeito.